Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer uma revisão de um ativo que nós comentamos nos últimos meses, nos últimos trimestres e como essa empresa divulgou resultados, a gente entende que é sempre o momento de falar a respeito delas. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Peço desculpas, ainda não consegui voltar para o sul em função das chuvas, estou meio improvisado aqui, mas voltando a fazer os vídeos. Então o ativo que nós vamos comentar é Banco Mercantil. Pessoal, lembrando que a gente pega alguns cases para mostrar aqui no canal na prática como funcionam as nossas recomendações. E Mercantil é um banco que a gente está comentando desde o final de 2022 que tinha desde essa época um potencial para entregar resultados fantásticos, muito acima dos resultados dos grandes bancos. E é o que vem acontecendo. O Mercantil, mais uma vez, divulgou resultados muito fortes. Quando a gente pega aqui intermediação financeira no ano contra ano, pegar o primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2024, 35%. Receita com prestação de serviço aumentou 20%. Lucro líquido aumentou 142%, saindo de R$68 milhões para R$165 milhões. É um banco menor, mas nem por isso quer dizer que seja um banco menos rentável. Pelo contrário, é um dos poucos bancos que trabalha com uma parte que os grandes bancos também trabalham, como essa parte do consignado, por exemplo, mas que tem um potencial de crescer mais do que os grandes bancos. O número de clientes aqui segue subindo, 22%. Saiu de R$6 milhões para R$8 milhões e R$200 milhões. E mantendo aqui a estrutura enxuta. Se a gente pegar o número de funcionários e estagiários, cresceu 6%. 3.363 estagiários e funcionários. E é um banco que ele não precisa enxugar como os grandes bancos vão precisar. Tanto que uma das nossas restrições em relação ao Banco do Brasil é justamente essa. Pela própria função social do Banco do Brasil. Por ser um banco de economia mista, será que ele vai conseguir diminuir de forma a reduzir os custos e manter uma boa rentabilidade? A gente tem dúvidas em relação a isso. Dúvidas que a gente não tem aqui com o Banco Mercantil. Tanto que o ROE do banco chegou nos últimos 12 meses a 34%. É demais, pessoal. O ROE é excelente. A gente já esperava que desde o ano passado o Mercantil fosse ser o banco com o maior ROE dentre os bancos da Bolsa. Exatamente isso que está acontecendo. Quando nós pegamos indicadores aqui de capital, todos eles num nível muito bom. Basileia, capital, patrimônio líquido cresceu 26% e o saldo de funding 34%. Então é um banco que é muito conservador apesar desse forte crescimento. Aqui nós temos a questão da inadimplência. Claro que o consignado tem essa questão do desconto em folha. Ele é muito mais seguro em relação a outros tipos de empréstimo. E aqui a gente pega inadimplência da carteira muito baixa. Tanto que a inadimplência aqui do mercantil é menor do que a do sistema financeiro nacional como um todo. Então é um grande diferencial. Tanto que nós olhamos em relação às provisões. Já voltaram a cair. Considerando alguns bancos que, principalmente os grandes, que estão num ritmo menor aqui dessa questão de provisões, eles estão diminuindo, mas num ritmo menor, o mercantil não teve esse problema, principalmente ali na época da pandemia. E a qualidade da carteira, 95,6% está aqui em duplo A, ou seja, tem uma carteira de duplo A até C, uma carteira que tem uma qualidade muito boa e vem melhorando essa qualidade nos últimos anos. Lembrando, pessoal, que o bacana do mercantil é que ele é um banco que tem histórico, ele existe ali desde os anos 40, e já há algum tempo ele atua focado no atendimento de beneficiários do INSS, principalmente em Minas e no interior de São Paulo. Então eles participam lá do leilão, eles ganham esse leilão para explorar essa base, vendendo produtos, corretagem, vendendo produtos de câmbio, investimento, crédito, e assim por diante. Isso dá uma previsibilidade muito grande nos resultados, lembrando que esse público aqui, pessoal, que eles chamam de 50 a mais, vai ser o público que mais vai crescer no Brasil. A expectativa é chegar a 2030 com 70 milhões de pessoas que têm INSS e que são acima de 50 anos. Hoje, esse público já movimenta 42% do consumo das famílias brasileiras e já é responsável por 50% do varejo virtual. E hoje é quase 80% da base dos clientes do mercantil. Ou seja, trabalhando focado, tem essa vantagem que os grandes bancos não têm, que basicamente o negócio do consignado pode ser mais um negócio, se o BMG trabalha, outros bancos também, mas do banco mercantil aqui é o principal negócio. Então, o banco vai continuar melhorando os resultados, no nosso entendimento. Depois a gente vai ver ali o gráfico. Não dá para dizer que o banco é caro porque a ação subiu bem, até porque ele é muito fora do radar. Pouca gente conhece o mercantil. Quem está olhando esse vídeo aqui vai saber que é raridade o mercado comentar a respeito do banco. E no nosso entendimento, eles já melhoraram algumas questões de governança. O site de relação com investidores está melhor. E à medida que eles forem trabalhando no mercado, a ação vai ganhando liquidez. Quem sabe mais investidores entrando, a gente possa ter um fluxo cada vez maior, empurrando o banco aqui, as ações do banco para cima. Eu quero deixar para quem ainda não baixou, pessoal, já que a gente está falando de small cap, aqui é uma ação que não está sumindo, é uma ação que está caindo para quem não baixou. Já com as atualizações dos resultados, essa ação aqui está caindo quase 40% do ano passado para cá. E é uma boa oportunidade não só para valorização, como também como pagamento de dividendos, informações na descrição e também aqui nos comentários. Já com uma visão de curto prazo, muita gente pediu para a gente falar sobre o mercantil. Como é uma ação que não tem muita liquidez, dificilmente a gente teria alguma recomendação de médio e curto prazo no mercantil. Mas está em tendência de alta. É só olhar para onde está apontando o gráfico, está apontando para cima. A ação passou por um período de 2021 até o final de 2023 lateralizada e depois começou a dar essa disparada, um dos principais destaques de alta do ano. Subiu bem nessas últimas semanas. Essa semana está com alta de 15%. Na semana anterior subiu 18%. Mas como eu falei, em termos de fundamento, mesmo com essa alta recente, continua sendo uma ação bastante barata. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site. Quem quiser aproveitar as promoções da Capitalizo, conhecer as nossas assinaturas, a consultoria para quem quiser um atendimento mais personalizado e também as nossas recomendações. Pessoal, lembro que as estratégias da Capitalizo hoje são as melhores do mercado. A Capitalizo é a empresa que mais entrega resultados desde 2017. Tudo feito de maneira transparente, independente e também com melhor atendimento. Por isso, aqui na descrição, nos comentários, tem os contatos, para quem quiser até facilitar, nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem. Com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.